E se fosse o tempo antigo, em que seduzia princesas, era preciso dragões? A sedução do avesso, pelo medo, ocasiões de fingir outras coragens. E se fosse o tempo antigo, de romagens e romeiros, os que se chamam ligeiros, dizendo, ninguém, ninguém, e a tragédia acontecendo como vinda do além, salpicada, todavia, de suspensas alegrias? E se romeiro, afinal, for mesmo ninguém, ninguém? E se fosse o tempo antigo, em que seduzia dragões, fosse preciso princesas? O avesso em sedução, por amor, ocasiões de fingir unhas e presas, e fogos devastadores, de fazer campos de trigo, em desertos inimigos, e transformar mil amores, em desamores? E se fosse o tempo antigo, dos terrores? As bruxas, bruxas a sério, necromacias a sério, com uma série o catedrais, desabando proibidas, sobre os fingidos autores? E se fosse o tempo novo, dos amores sob tripés de tantas cores?